Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos realizar a montagem do rack e painel salar. É muito, mas muito simples mesmo essa montagem. Eu irei utilizar esse estilete aqui para realizar a abertura da caixa. Então bastante cuidado porque é um objeto cortante aí, né? Então para você não se machucar e também não riscar as peças que vem aqui dentro. Combinado? Então vamos abrir a caixa, depois a gente vai separar as peças, separar os acessórios, pegar o manual e aí você vai acompanhando por aí. Depois então de ter realizado a abertura da caixa, nós já separamos todos os acessórios. Eu gosto de deixar separadinho porque na hora da montagem ajuda bastante. E também temos aqui do lado as ferramentas que serão necessárias durante essa montagem. Eu possuo essa parafusadeira automática que vai me ajudar muito, mas se você não tiver pode ser na chave Philips mesmo. Vamos lá, separamos também as peças. Pessoal, vale lembrar aqui que as peças têm numerações e de acordo com essas numerações que nós vamos seguir o passo a passo. Então é muito importante você ter aí o seu manual de montagem junto com o vídeo, porque aí você vai vendo e vai acompanhando. Combinado? Vamos lá. Pessoal, agora vamos realizar a preparação das peças. O que é essa preparação? Nada mais é que simplesmente colocar os acessórios nas peças para poder montar o passo a passo depois. Combinado? Vamos lá. Combinado? Vamos lá. Combinado? Vamos lá. Passo 1, nós iremos pegar a peça de número 2, 3 e 4 e 5 e colocar na peça de número 1. Bom, então aqui a gente tem o tambor de minifix que nós vamos utilizar, só que esse tambor tem um segredinho na hora de colocá-lo. Esse segredo nada mais é que, vejam vocês, ele tem uma flecha e essa flecha tem que estar sempre apontada para o furo da peça. Ok? Agora vamos somente pegar a peça de número 6 e fixar nas demais no passo de número 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passo 3, vamos colocar os pezinhos. Pregaremos os fundos no passo de número 4. Aqui agora no passo de número 5. Simplesmente iremos encaixar a porta no produto. Bom pessoal, então vocês viram aí em casa que a porta não tinha ficado com a regulagem muito boa. Então eu vou explicar como regular a porta, tanto a altura quanto a distância entre as laterais. Vamos lá. Esses parafusos aqui, esse e esse, vão servir para que possamos regular a altura da porta, combinado? E esse parafusos aqui, vai servir para que possamos regular a distância entre as laterais. Passo 6, vamos colocar os tapa-furos e os amortecedores. Agora no passo de número 7, a gente inicia a montagem do painel. Mas eu simplesmente vou montar o painel, não vou fixá-lo na parede. Só que eu vou te ensinar como fazer isso. Combinado? Passo 8, nós iremos colocar os reforços na traseira do painel. Passo 8, nós iremos colocar os reforços na traseira do painel. Passo 9, nós iremos colocar as réguas na traseira do painel. Passo 10, agora sim, eu vou explicar para você como que seria a fixação desse painel na parede. Bom pessoal, então aqui nós realizamos a montagem do painel. Agora chegou a hora de você colocar ele na parede. Nós só vamos demonstrar basicamente como seria. Você vai ter essas duas outras réguas que você vai ter que fixá-la na parede. Então acompanhe atentamente o manual, porque a distância entre essas duas réguas que você vai colocar na parede tem que ser a distância exata para dar certo entre essa e essa régua. Combinado? Eu vou mostrar no plano detalhe que é macho e fêmea. Elas vão se encaixar. E a altura do painel na parede você vai escolher aí na sua casa. Mas uma altura que seja coerente, que não fica tão espaçado o rack do painel. Combinado? Então está aí o resultado final da montagem do rack painel salar. Como vocês perceberam, foi extremamente simples. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí em casa. E se gostaram, por favor, compartilham, curtam e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!